Vai, faz tirante aí, ó É, rapaziada, beleza? Salve, salve, go dos pipa aí, ó Vamos com a molecada aí hoje, né, seu ruim De relo Tem que fazer tirante, mano 10 anos que tem, só faz tirante Deixa aí mesmo, vai tomar relo Vamos, vamos, bolinha Vem daqui, bolinha Vem daqui, senão fica tudo em cima do outro Vai, bolinha, aqui pra você, hein Representa a nós aí, que é do morro, hein Suspende ela Isso, vai suspendendo Ô, menor, vê se não fica atirando relo Com quem tá do seu lado, não, viu Você tem essa mania Seu irmão, hein Aí, ó É nós aí contra o Roberto e os mendigos dele Cuidado, hein, deixa ele cá tá puxando, não, viu É, é que ele tem que descarregar É Seu irmão, meu amigo, eu tenho Luquinha Oi Solta a caminharinha Mais fácil Oi Olha o Donnyberg aqui Tá Calma aí, vai terminar de colocar no alto Roberto, chorão Deixa, pode, não tem problema não Olha, os moleques ganhando daqui, ó Aí Arranca meu fio Arranca meu fio Ô, cabeção Vamos dar outra parte da laje ali, né Senão fica todo mundo em cima, hein Tá boa, peixinha? Aí, ó Ó, mano Manoca a peixinha Boa linha tá com a Veloster Pode entrar? Não, calma aí Esperar, aí os caras falarem que podem entrar Que nunca vi isso Quando você falar que pode entrar, nós vai Entra não, filho Não entra no final Ó, os caras estão chorando Entra agora não, pô Vamos esperar, mas os caras choram Tá com o que é o zumbinho Vai, não tira a réda, vai, vai Vai, tá na mão, lá, vai O outro é, é baiano mesmo Deixa nem É Olha o jeito que ele vai entrar, que nem doido Não pediu não, Marcos Pegou Aí, já foi Aí, já foi, bolinha Manda, manda um recado aí, zoando Aí, o bolinha tá representando Olha, tem aqui em cima Cuidado, hein Vai, bolinha, você vai tomar em cima Tinha vários bons, tomando Suspende a sua Suspende a sua Não Ou você quer tá puxando Ou você suspende Descarrega, descarrega Ei, bolinha, tem que descarregar, pô Você tá aqui em cima Não Vai com esse relo, vai Fala, Luquinha De quem? Tá aqui, vai Correndo atrás da bicicleta Olha lá, minha raiva ainda não caiu, olha lá, ela caiu Já pega a outra Você só corta, vai na rabiola só, mano Não perdeu a sua mania ainda não Não O cara não vai tirar ela não, só vai rabiola Sua linha vai ficar morta, porque você tá puxando Ai, tá ficando Eita, tem que ir ensinando Luquinha, deixa eu segurar aqui pra você Luquinha, corta Vai, puxa Olha o vento Consegue aí, Luquinha, agora? Ah, do Luquinha já foi já Olha o cara tão puxando a sua, doido Catou Caramba, velho, menor Tá ruim, mano Para, deixa a linha morta, velho Deixa, mano, dá pra entender, não Ih, tomou já o Lucas Ah, para, menor Ixi, até pra parar ele é ruim Joga o seu pra lá, faz um favor É, os cara foi tudo, mano Tem que cortar, cara Tem que representar o morro aqui, mano Ah, os cara parou Ah, os cara parou Eita, bicho, ficou tomando na cara agora Suspende ela Vai batendo nela Isso Esses caras vêm da outra Hã? Vêm da zarabia Acabando o vento, velho Eu quero queimou, hein Acabou o vento Olha, rasgou, olha lá Trouxe mais rasgou a outra, ó Ah, os cara trouxe, ó Vai, seus mindingos Ruim de relo Ixi, maria Olha, recheado a carretinha do maluco Demorou Cadê o vento que não ajuda? É, tem vento O vento tá fraco, mano Ô, quem é esse doido que tá aqui em cima de mim? Ah, quem você acha? Se fodeu Tira a pipa daí Palavrão, pô Calma aí, choveu o relo ali Joga na laranja Não Cata puxando as unhas e larga Vai, 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 Lucas Deixa eu dar uma ajuda aí Cortou Cortou? Cortou não, cortou não Cortou, cortou, cortou Cortou, cortou Aê, mais um Aí eu tô meu pato Vai, 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 vai Caramba, ô, Kaique Gostou, né, do papai? Ó, ó, que louco Aí, já tem outro relo ali, Jaco Vira, vira, isso Vai, vai, vai Deixa eu descer, Kaique Sai daí, porra Aê Mais um Aê, caramba Tem que cortar assim Aê, seus mindinhos Seus ruim Caramba, menor, cortou agora Rabioleiro e catou Olha o cabelo de alface Verguei da rua Cheguei, cheguei Wesley, mindinho Vamos cortar as mindingadas Tudo hoje, é Fica no seu canto, hein Oi Ai É desse jeito que vocês Ai Vai, vai, para Não dá para não, não para não, não para não Bota Nossa, está na minha linha Nossa, está na linha Do bolinha Saiu, saiu, saiu Caramba, hein Cortou quanto? Três Caraca Eu também cortei três Cortou três? Vocês estão morrendo só, né Até o menor ali Que a rabioleira cortou Foi Foi Aí, ó Roberto deu chilena para nós, ó Para todo mundo que ela está recheado aqui de chilena E está tomando um relo para nós A própria chilena dele Tem coisa melhor que isso? A própria chilena do inimigo Tem que se inscrever lá no canal É isso aí, rapaz Deixa aquele like aí Quem não for inscrito no canal já se inscreve já Deixa o like, rapaziada Não quer bolinha? Deixa o like Aí, viu, né Recado do bolinha aí Like, like, like Aí, ó Os caras já ganham mais dois ali, ó Os caras já ganham mais dois Daqui a pouco vai ficar o Nailo também Fica olhando a largada que eu vou dar, rapaz Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, corta bem no nó Já estou todo fodido, todo cortado, todo largado Você já? Uhum Arrebentou o dedo? Não sabe que eu estou lá É, Roberto Seus mindinga aí não está dando para o cheiro, não O Wesley vem só estar aqui da rua, tomou Tá não, tá não, tá não Puxa no campo Puxa no campo Eu sei É, está subindo outra já Vai, Roberto, seu ruim Seus ruim Seus mindinga não está com nada Tem mindinga que é novo aí Tem mindinga que é novo Tem mindinga novo Mindinga na área Iniciação Vê qual que é uma peixinha maior e qual que é uma menor Ah, está entendido Deixar aqui não Deixar não Olha o pipa ali, corta o pipa Nossa Credo Não está dando graça Está dando nem graça Também saiu o barinho É, só nós dois Você está fazendo a festa Nossa, está erguendo agora É, você cortou um só Cadê onde ele ia correr Esse cara está erguendo mais Olha 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 os pipinhas ali em cima Olha Tem que puxar assim com os alfacadinhos Se você deixar ela frouxa não vai passar Olha ele, para de graça Ele está vendo a minha pipa Ai, se ele vir com graça Se ele cortar e desce Ela está com quatro pipa aqui Ela está cortando todos os mindinga O cara é muito fraco Os caras erguendo mais A gente está bom agora Cheguei, cheguei Só no outro mindinga Só no carro dele vendo 10 O cara aqui é bem assim mesmo Olha o meu dedo Ai, eu subi 3 ali Nossa Ai, eu subi 3 Nossa, que largada nos 3 ali Filho da hora, hein Deixa, deixa Eu vou tentar Vou tentar Alegria Oxi, oxi Vai, vai, vai Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aí os caras ficam gritando ali Ah, deixa eu ver O peixinho dos mindinga ali Só não deixa o caras puxando a linha não Não é assim não, Marcos Bolinha Marcos bolinha Tomou Ah, bom, tomamos agora Tomei dois, pô É? Cortei quatro já Não dá, não dá Fica dali Oh, Cauê Fica para o outro lado aqui Vai para lá Eu? É, vai os dois lá para o outro Fica na minha coisa aqui É, pô Aqui em cima, aqui, ó Oxi, já foi Ah, não foi não A linha dele passou aqui Nossa, mano Nossa, passou na minha orelha, mano Ó, caiu na linha Cortou a linha, ó Cortou o mesmo lá O fiozinho caindo Cortei ali ali, linda, caralho Ô, passou na minha orelha, mano Ô, caiu lá embaixo Cê é louco, a linha do cara Passou na minha orelha, mano Vai ficar sem orelha Ó, vai ficar sem orelha Ó, vai ficar sem orelha Ó, vai ficar sem orelha Caiu, mano Cortou, mano Cortou a minha linha Esse cara tá cortador Ó, mano, não é a linha, mano Aí, ó Vai entrar lá, pô Ó, que tchau ali Nossa, perde logo isso aí, pô Pô, eu penso Não, não, não é assim, irmão Presta atenção, pô Não, presta atenção, menor Eu já parei, irmão Vai pra lá, pô Vai pra lá, pô Deixa eu parar lá Ih, ó Você também vai lá Ai, já cortamos o quê? Mais de 15 É, 15 pico já cortamos Dos mindinhos Esse cara tá perdendo a linha já Olha lá, bicho Aí, ó Aí, ó Nossa, deixa eu ficar pra cá Que eu vou tomar lá na cabeça Daqui a pouco Ai, eu falei que eu ia falar, velho Eu? Não, eu vou fazer Eu? Coitado de mim Caramba, velho Caramba, velho É doido, mano É doido Hein, vai ali, ó Ó, é Nosso pacote de pipa tá aqui, ó Embaixo aí, velho Deixa ele suspender mais e ele vai, pô Isso, fica mais pra ali, bolinha É melhor Cadê? Acabou os pipa aí? Ei, Roberta, acabou? Acabou Acabou, né? Olha a erguina ali embaixo, ali, ó Roxinha A roxinha erguina na rua de baixo Vai, eu acho Vai, é bom que já perde, né? Vai, 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 vai Mas fica sem força Vai pra lá, Luquinha Olha os mindingos aí Mindingado Ô, Luquinha, fica muito na beirada não, Luquinha Olha o cara Tá um passo da beirada A altura que é Enrola aí Enrola aí Cheio de linha No chão aí Calma, Caí, calma, Caí É o Cauê, cara É o Cauê Calma, Luquinha Ó, ele vai suspender Porque ela tá puxando o seu Você toma, viu? A sua linha vai afrouxar E você toma Tem pra ensinando? É, tio E eu que eu vou me ensinar Calma, Luquinha Palmeira Palmeira Ah, tá aí Da Zarabia É, rapaziada Se inscreve no canal aí Deixa aquele like, hein Olha lá Estourou a raia do mindingo ali No alto Ô, esses mindingos estão ruins, hein Na verdade, esses mindingos são ruins Hoje não vai dar, não Vocês ia laçar mais eu, Gugu? Não é O cara gravando de lá Fala a gado, ele gravando Foi Quer ver como tá o vídeo dele depois Se ele postar, né? É Se ele postou É isso, rapaziada Finalizar o vídeo aqui Se inscreve e deixa o like Falou, fui Falou